É isso aí, pessoal! Chegamos à 17ª aula. E para você que está chegando aqui que não sabe o que está acontecendo, essa é a 17ª aula, onde eu libero cada aula 4 dicas importantes para você ter sucesso aí como profissional cabeleireiro, mas você pode também usar se você não é profissional. Agora, eu estou falando aqui diretamente para profissionais, então você pode compartilhar para pessoas na área da beleza. Beleza? Combinado? Pode ser cabeleireiro, pode ser esteticista, pode ser manicure, pode ser maquiadora, o importante é que siga essas regras aí. Para você que não me conhece, prazer, meu nome é José Maria, sou especialista em colorimetria, alisamento capilar, corte cabelo feminino, mais conhecido como Professor José. Vamos para a dica de hoje, que nós temos muita coisa importante aqui, tá? Roda a vinheta! É isso aí, pessoal! Chegamos à 17ª aula! Pessoal, para você que está chegando agora, saiba que eu já atuo na área da beleza há mais de 23 anos, tenho um centro técnico em Balneário do Cumburu, tem a minha linha de produtos, aqui você está vendo alguns, estão três produtos aqui, especificamente dá para você ver. Então eu quero trazer para você aqui mais conteúdos bacanas, sou professor educador já há mais de 15 anos aí, tá? Faça do seu atendimento um momento relaxante para a sua cliente. Gente, não tem coisa melhor do que você ir em um ambiente onde você se sinta relaxado, calmo, tranquilo, onde você se sente bem estar no ambiente. Então eu quero propor para vocês, daqui para frente, fazer isso com a cliente de vocês. Vocês vão ver o quanto isso vai ser gratificante para ela, o quanto isso vai atrair novos clientes, e o quanto isso vai fidelizar a sua cliente e ela vai acabar trazendo mais cliente, porque ela vai querer falar bem. Então, fazer do momento dela um momento relaxante é respeitar a privacidade da cliente. Por exemplo, você vai fazer uma coloração, uma descoloração, ou de repente um alisamento capilar, vai deixar a cliente na pausa, se ela está no celular, deixa ela no celular. Não puxa assunto, no máximo ofereça um café, uma água, algo assim, porque às vezes a pessoa está trabalhando, às vezes a pessoa está resolvendo um problema, às vezes a pessoa está no celular só querendo relaxar. Então, aquele momento é dela. De repente em casa ela não tem esse tempo, de repente no trabalho ela não tem esse tempo, de repente ela não tem esse tempo, e o único tempo que ela tem é no salão. Então, pergunta a sua cliente se ela não gostaria de mais privacidade, tá? Isso é muito importante. E claro, procure mimar bastante a sua cliente, com um cafezinho, algo junto ao café, pode ser um bolo, pode ser uma bolacha, pode ser um biscoito, pode ser um chocolate, uma rosa. Surpreenda a sua cliente, tá? Fazer com que ela, no momento dela, esteja se sentindo bem, relaxada, vai fazer com que ela queira voltar mais vezes. E a segunda dica é, pense no estilo da sua cliente e na personalidade, antes de fazer o serviço. Por mais que você é um especialista em corte de cabelo, você tem que entender que tem tipos de corte de cabelo que não combinam com algumas profissões, com alguns estilos de vida da pessoa. Tem coisas que você tem que ter a consciência de que não dá para você indicar para a sua cliente. Serviços, por exemplo, que não dá para você indicar. Então, seja mais coerente no sentido de, o que eu posso indicar para a minha cliente que ela vai se sentir bem? O que eu posso fazer para o serviço que eu sei que vai estar dentro daquilo que é a personalidade dela? Daquilo que é o trabalho dela? Daquilo que é o dia a dia dela? Facilite o dia dela. Por exemplo, um corte de cabelo pode facilitar o dia da cliente ou pode complicar. Por quê? Você vai cortar um cabelo curto, a cliente tem que escovar bastante todos os dias, tem que ter uma manutenção, a pessoa tem que, às vezes, ter um cuidado maior com o cabelo, sendo que ela não tem. E se ela não tem um cuidado com o cabelo, ela vai ficar estressada e ela não vai querer voltar em você. Então, procure trabalhar aquilo que realmente combine com ela. Se é uma pessoa que tem facilidade de cuidar do cabelo em casa, excelente. Aí você vai indicar serviços que deixa ela, no tempo dela, cuidar do cabelo dela. Se é uma pessoa que gosta de praticidade, procure trabalhar serviços que dê praticidade para ela. Tá bom? Vamos para a terceira dica. Não tente fazer algo sem saber fazer. Eu vejo profissionais que, por medo, por vergonha, às vezes, de não falar para o cliente, olha, isso eu não sei, mas a próxima vez que você vir, pode ter certeza que eu vou estar apto a fazer. Ou, olha, eu ainda não me especializei nessa área, gostaria muito que você entendesse isso, mas eu tenho certeza que isso, com certeza, é um dos pontos mais importantes da minha profissão, que eu quero buscar. Eu quero buscar especialização nisso. Então, ao invés de você ser realista, sincero, honesto com a cliente, você acaba trazendo ela para a cadeira, acaba fazendo um serviço meia boca e acaba perdendo ela. E além de perder ela, você acaba perdendo outras clientes. Porque, comprovadamente, uma cliente satisfeita, ela traz no máximo 10 clientes. Uma cliente insatisfeita, ela fala para 100 clientes ou mais. Ou seja, você tendo uma cliente insatisfeita é pior do que você tendo uma cliente insatisfeita. Então, cuidado com isso, tá? Procure ser mais coerente em relação ao teu trabalho, àquilo que você entrega para as suas clientes. Última dica de hoje. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu vejo muitos profissionais que, às vezes, se debate, sofre e fica naquela coisa louca. E, às vezes, é só você saber pedir ajuda. Você pode pedir ajuda para uma pessoa que você admira, para um especialista. Você pode buscar ajuda nas próprias redes sociais. No YouTube tem bastante cursos gratuitos, cursos pagos. Você pode buscar ajuda no sentido de você ter orientação. O que você está fazendo agora é, inconscientemente, pedindo a minha ajuda. Porque, de repente, você sofreu tanto até hoje. Não soube como fidelizar clientes. Não soube trazer novos clientes. Não soube cativar o cliente. E hoje você está tendo várias oportunidades importantes aqui para você aprender e praticar. Agora, não adianta você vir para cá só ouvir. Você precisa praticar. Uma vez que você vai praticar, o resultado, com certeza, é certo. Porque eu faço isso no meu dia a dia. Tudo que eu estou ensinando para vocês aqui é algo que eu faço no meu dia a dia. É algo que eu entrego sempre. É algo que eu cobro da minha equipe. É algo que eu estou sempre buscando melhorar. Então, eu sei que isso funciona comigo e vai funcionar com você. Então, não esquece que aqui embaixo tem o link das aulas anteriores. E eu sempre deixo um card aqui das próximas aulas. É um card com playlist de todas as aulas inclusas. Então, aí você pode fazer uma maratona. Maratonar aí, como Netflix, né? Maratona e anota todas as aulas para você não perder nada. E eu te vejo na próxima aula. Não esquece de se inscrever, se você ainda não é inscrito. E comentar o que você está achando dessas aulas, hein? Conta com o teu comentário. Quero ler o teu comentário e vou responder. Você vai ver, tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fui.